Você procura o peito virado? Só tenho que fazer uma coisa. Que é ir a uma praia, à meia-noite. E matar uma velha de 90 anos, virgem, no seu período menstrual. Depois, pega em dois pelos públicos. Pique! Pique! Nos olhos. Pi, 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 pi. Chaco, chaco, chaco. Pega nos restantes pelos públicos e faz uma manta. Desculpe, uma dúvida. Os pelos públicos a que se refere? São meus ou da senhora? Depende. Geralmente são da velha, mas a velha pode já não ter pelos públicos. Então aí, tem que arranjar pelos públicos de uma cadela com cio ou da sua mãe. Com cio. Depois pega nos restantes pelos públicos e faz uma manta. Ah, uma manta para afrontar os espíritos, não é? Show, espírito. Se aparecer algum, show. Não, por causa do frio. Eu não quero que você tenha frio. Tudo isto antes de matar a velha. Quando for. Para matar a velha, lembre-se, tem que usar uma faca feita de osso de baleia assassina da ilha de Santo André. Depois, se não tiver uma baleia, pode ser uma gorda. Quando for dar as facadas, não se esqueça, tem que repetir estas palavras exatamente. Eu te mato, eu te esfolo, sou a velha, maldizente, cura o meu peito virado. E também esta dor de dente. Como não me dói os dentes? É prevenção. Não é o primeiro caso que eu tenho de uma pessoa que mata uma velha e dói o dente. Depois eu vou ler nos búzios. No seu caso não vai ter dor de dente. Está tranquilo. Ok. Então, maneiras que é isto? Sim, mas antes de ir embora, vamos só fazer uma oração para ter uma boa semana. É uma oração em línguas. Orar em línguas? Orar em línguas. Os espíritos falam através da... Da minha boca vão sair palavras que você não vai entender. Mas os espíritos vão. Eles sabem. Eles sentem. Vou fazer estas palavras. Vou emitir estes sons. E só tenho que me acompanhar. Ok. Quanto é que lhe devo? 500 euros. Que xixiça, você é caro. Olha, tenho mais um espírito, cada espírito são 100 euros, portanto, segundo as minhas contas, 500 mais 100, deixe-me ver o que é que dizem as cartas, dá 800. Troca-me só esta nota grande.